E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E pro vídeo de hoje eu separei uma teoria que eu criei e pensei em exatamente tudo. Primeiramente eu estava reassistindo o filme Como Treinar o Seu Dragão 3 e tudo começou no momento em que eu reparei na cena em que a fúria da luz ajuda o Banguela a se camuflar no céu no meio dos raios. E até aí tudo bem, mas sabe o que é estranho nisso? É que ele passou de um lugar para outro diferente. E é nesse ponto que eu comecei a pensar em uma teoria. Será que o Banguela pode viajar no tempo? Essa teoria tem muita coisa legal, então vamos por partes. Eu acabei de dizer que o Banguela descobriu uma nova habilidade em Como Treinar o Seu Dragão 3. Que é basicamente ele se esconder, né? Se camuflar no meio de uma tempestade ou simplesmente em volta de um círculo de relâmpagos. Mas eu pensei em uma hipótese dele conseguir viajar no tempo. Pode parecer loucura, mas essa minha teoria pode explicar até o porquê só aparece o Banguela em todo o universo de Como Treinar o Seu Dragão. Viagem no tempo é um assunto muito legal a ser estudado e é muito discutido entre os cientistas. E isso fica bem mais legal ainda quando relacionamos ao universo dos dragões. Há um tempo atrás eu vi um vídeo do Imaginago falando de uma teoria que ele tinha criado sobre os filmes de Como Treinar o Seu Dragão que se passavam no futuro. Olha como tudo está interligado. E segundo ele, usando como base a teoria da DreamWorks, esses filmes de Como Treinar o Seu Dragão se passam em um tempo no futuro. Que ajuda e dá mais credibilidade na minha teoria de que o Banguela em específico pode sim viajar no tempo. E isso é uma coisa que quase ninguém pensou. E pode até explicar o porquê só aparece ele em todos os filmes de Como Treinar o Seu Dragão. Ele é um dragão conhecido por ser bem raro e costuma aparecer de noite. Isso é o que vimos no primeiro filme. Talvez o Banguela possa ter se perdido em alguma expedição pelo espaço-tempo e ter chegado até Berk. Mas isso bem antes do primeiro filme acontecer, em ordem cronológica. Porém, de acordo com os filmes que foram passando, o Banguela por ter se acostumado a viver com os vikings preferiu não se arriscar mais em viajar para outros lugares ou voltar para onde ele realmente vivia. Mas ele retomou a fazer isso em Como Treinar o Seu Dragão 3. E pra quem acha a minha teoria sem nexo ou que ela não faz sentido, eu tenho uma explicação. Ele não viaja no tempo porque ele quer. É uma habilidade que ele tem que nem mesmo ele próprio consegue controlar. E essa cena de Como Treinar o Seu Dragão comprova isso. Ele tem dificuldade em desaparecer e se camuflar no céu. E se essa teoria de que o Como Treinar o Seu Dragão se passa no futuro fizer sentido, pra vocês entenderem melhor, eu recomendo que vocês assistam o vídeo do Imaginago lá no canal dele. O vídeo se chama A Teoria da Dreamworks. É bem interessante. Lembrando que é como eu disse lá no início, essa é minha teoria. Eu criei essa hipótese, então talvez possa não fazer sentido para algumas pessoas. Mas eu acho bem legal ir além do que é apenas mostrado nos filmes e imaginar um pouco mais. Pensa só que legal os vikings de Berk serem um grupo de pessoas que fugiram da sociedade e criaram Berk como refúgio, voltando a utilizar técnicas mais primitivas, sem o auxílio da tecnologia. Já que talvez a tecnologia poderia ser a responsável pela extinção dos humanos. É de explodir a cabeça, né? Mas a pergunta é, será que os outros dragões também podem supostamente viajar no tempo? E a resposta é não. Assim como nós vemos nos outros filmes, não são todas as pessoas que viajam no tempo, mas apenas duas ou até três. Até porque se todos furassem a linha temporal, ficaria uma enorme bagunça. E pensa só, o Banguel é um dragão que se destaca entre os outros, sendo mais rápido, mais forte e tendo poderes relativamente melhores do que os outros. Fortalecendo minha ideia de que ele pode ser bem diferente de todos os outros dragões. E isso era o que eu precisava pra descobrir que talvez ele possa viajar no tempo. Não viajar para o passado e nem para o futuro, mas sim abrir algumas brechas no espaço-tempo, como um buraco de minhoca. Onde ele viaja apenas pelo presente. E isso tudo que eu acabei de dizer leva o nome de teletransporte. Talvez o termo correto não seria viajar no tempo, mas sim se teletransportar por ele. Indo para alguns lugares diferentes sem ter muito esforço. Isso seria um tipo de habilidade secreta do Banguela? Talvez. Mas me diz aí o que você acha aqui embaixo nos comentários. Bom gente, por assim eu encerro mais um vídeo incrível sobre o universo de como treinar seu dragão. Indo muito além do que é mostrado pra nós. Se eu mantive você entretido até aqui, e se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Nesses últimos tempos eu venho tentando fazer uns estilos de vídeos meio diferentes, com teorias e tudo mais. E se você gostou desse estilo, deixe aqui nos comentários. E não esquece de dizer o que você achou dessa minha teoria. Você acha que o Banguela pode viajar no tempo? Bom, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!